Bora assistir aqui agora uma gameplay de Fall Guys do Dilera. Pra você que não conhece talvez o Dilera, eu vou te explicar. Ele é um streamer lá na Twitch e ele tem síndrome de Tourette, eu não sei se é assim que fala. Mas basicamente ele fala coisas, fala palavrões assim de um jeito meio involuntário. Então se você não gosta de ouvir palavrões, esse vídeo aqui talvez não seja pra você. Mas se você não se importa com isso, fica aí que eu tenho certeza que você vai dar muita risada. Porque o Dilera é um dos caras que eu mais gosto na Twitch, que ele é muito bom. Dito isso, bora começar. Galera, uma oferenda! Rocks! Ele é muito bom, velho. Galera, rockzenergy.com.br Cupom Dilera, 15% de desconto. Boa! Esqueceu. Pra quem? Pra quem? É isso mesmo! Bora lá pro Fallgazinho. Fallgazinho, Dream. Twitch.tv barra oikili. Me segue lá, eu faço live direto. Aí lá, toda a explicação. Nice. Esse jogo é muito bom, velho. Que leira, chama eu pra jogar um dia. Não, não entendi. Como que é? Pum, voa. Pum, voa. Perdão, pera. Pum, voa. W, A, S, D. Espaço, pua. Eu vou. Acho que eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei. Não, é. Ele comprou, comprou. Bora, bora, bora. Pagou R$ 700. Pula! Agora que vem a treta de YouTube. Pula! 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 Nice! Caiu! Não! Não! Nossa! Tem que subir no amarelo, sobe! Boa, pendurou, nice! É mais rápido pendurar ali, mas... Ah, já era. Não vai passar, vai ter que voltar tudo. Vai ter que voltar. É chatão essa parte. Pula! Nice! Ah, mas já acabou. Boa, sacanagem, velho. Ele ia ser o próximo a passar. Vamos lá, cara. É Raimundo. É Raimundo, Raimundo lateiro. Mano, ele evita muito bem o Axel, cantando. Compartilha a tua tela no Discord. Quem sabe o que é isso, guys? Sabe o que é isso, galera? Três chances. Tirando leite da máquina. Tira muito energético da rua. Cala a boca! Dila, perdeu o camelo de sorvete. Tá no meu... Interrompemos... Ah, eu perco a parte do seu pai que gostou. Vai ter primeiro! Ah, ah! Vai! Ai, eu não... Ah, é a bola vindo! Toma bolada, raguana. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Boa! Boa! Vamos! Pega, pega de rabo. Pega, pega em equipe. Tô expectando o Dila. Vai direto, eu tenho rabo, Dila. Preço que eu tenho que ir. Só corre, só corre. Só tem que ficar com o rabo. Ai, perdeu o rabo. Pega o rabo. Pega! É azul? É, os outros... É, os outros... É, os outros... Você é o verde. Esse é o importante. Azul, vermelho, amarelo. Pega das outras gores. Peguei, peguei! Ah, ele não pegou. Ele segura o cara, mas não pega o rabo. É bugado o jogo, velho. É lag do jogo isso, do servidor. Ah, não, desgraçado. Meu Deus. Os caras de longe conseguem pegar o rabo da gente, e a gente encosta neles e não pega. Olha lá. Tá vendo? Ele segurou o cara, mas o rabo não pegou. Não, trouxa, babaca. É lag do jogo isso. Ah, velho. Pega, pega aí. Pega, pega. Ah, velho. Rica. Vamos, gol. Perdão. Pega o rabo. Pega aí. Boa, boa, boa. Corre. Só corre agora. Vamos, gol. Perdão, perdão. Vai. O meu rabo. Mas por que eu fui eliminado? Seu time ficou com menos, mano. Por que que eu perdi o rabo? Era antigo disso. Mano, eu fiquei o cara mais tempo com o rabo na mão. Com o rabo na mão, não. Com o rabo... Ah, viado. No rabo. Jesus, apaga a luz. Vamos, gol. Vai, vai, vai. Esse mapa aí é só pra play. Calma. Nunca perdi nesse mapa. Calminho. Não, foi no meio, velho. No meio. Ele ia no meio, decidiu ir no outro e caiu. Vai pra amarelo, calminho. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Espera o roxo descer, calma. Calma. Vai, 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 vai. Boa, nice. Era eu. Era eu. Era eu, é Deus. Ah, me der jogo de corpo. Calminho, passou pra azul. Calminho, 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 calminho. Ah, velho. Pesaram demais pro lado. Não, aperta o botão direito. Aperta o botão direito pra dar o peixinho. Não, calma, 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 calma. Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Tem que apertar o botão direito do mouse pra poder dar o peixinho. Tem hora que ele fica muito na pontinha. Nice. Cara, foi um dos primeiros a chegar, velho. A galera custa pra assar desse mapa. Não, esse cara é cuzão. Moleque pulou, velho. O cara foi pra atrapalhar, velho. Mancado. Sacanagem. Olha isso, mano. Vamos tomar o lugar agarrando no outro, velho. Ai. Quase que ele cai. Faz a ponta. Mas a manha nesse mapa aí é ficar só nos dois do canto, assim, ó. É muito mais fácil do que ficar andando o mapa inteiro. Calminho. Boa. Passou, não morreu. Não morreu ainda o dinheiro? Não, velho. Não morreu ainda, velho. Não morreu ainda, velho. Não morreu ainda, velho. Não morreu ainda. Não morreu ainda. Aí pulou errado. O cara da hora que tá cussando. É que às vezes o zóio tá falando lá e ele fica mutando. O namorado dele fica reclamando. Fica, velho. Tô masturbando ele com a boca. Calma. Ai. Não. Vale mesmo. Se a ponta não tá fechada, espera que ela vai abrir. Calma. Boa, vai. Pula. Nice. Caralho. Pinei, pinei, pinei. Tô aqui de... Já põe o moral pra ele poder fazer as coisas. Boa. Nessa parte aí de descer, você vai dando uns jumpinhos. Você vai parando longe pra caramba. Ai, velho. Tem que pular e apertar o botão direito pra dar o jumpzinho pra frente. Não. Não. Mogulai. Perdão. Eu caí, velho. Satanás. Graças. Cala a boca, churro. Nossa. Nossa. Qual que é isso? Eu não vou ficar no Krebs só pra humilhar ele. Vai, Krebs. Tem que ficar bastante de astronauta. Verde, verde. São verde. Tem que pegar a cauda dos outros. É. Chega nele e aperta alt-f4. Vai que dá a cena. Caralho, tomou uma sapatada ali. Tomou um papo ao lado na cara. Tomou um papo ao lado na boca. Vai, 1862. 2, 1, vai. Ele, o homem do boné de esquimó. Ele foi pra lá e foi pra cá. O rabinho dele balançou. O boné de esquimó, cara. É 1862? É uma tira na cabeça. É uma... É. Boné de esquimó! É uma faixa de academia. Oi, oi. Ai, porra! Nossa, quase que ele cai, velho. Sozinho. Ele desou a burquinha. Ah, boi. Meu Deus. Ai, que sorte. Esse mapa é tênis na hora que você derruba. Não, cagou. Você gruda ali no troço já. Ele tá de chique, ele tá de chique. Certeza. Ai, agora foi. Nossa, quase. Nossa, você é bom demais. Muito bom. Meu Deus. O outro, coitado, velho. Tô prescendo uma tartaruga de cabeça pra cima. Meu pai. Calma, calma, calma. Boa. Nice. Toma, porjinho. Tranquilo. Ai. Ele não vai aqui, ó. Vou segurar o maluco que tenta pular aqui. Eu vou segurar o gilas. Não, não, não. Não. Segura os outros, poxa. Aperta quatro aqui, gilas. Aperta quatro. Quatro. Tá faltando. Ai, lá, ai, lá. Boa. 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 Calma, essa porta demora mais pra abrir. Ela demora uma rodada a mais pra abrir. Boa. Será que ele vai ganhar uma vitória nesse vídeo? É difícil ganhar nesse joguinho. Vai, afeta o botão direito. Na esquerda, na esquerda. Boa, boa, boa. Boa. Nice. Quase que ele não passa tempo, velho. Vai, vai. Bumba, bumba. Esse jumpzinho final foi top, hein, guys. Não pula. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Esse jogo é muito bom, na moral. Adoro jogar Fall Guys. Meu Deus, Dilas. Ai, eu dou só, deu rolo, deu rolo, deu rolo. Segue eu na Twitch. Oi, que lila. Eu jogo Fall Guys todo dia. Olha os caras segurando o Dilas. É ila, 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 ila. Calma, não vai, não vai. Ai, ai, ai. Quase. Nice, nice. Toma, troca. Pegue, embala esses pulos. Nossa, esse mapa é tenso. Tem que descobrir o caminho certo. Burra. Ele já começou indo pelo caminho certo. Pula no branco ali. É. Calminho. Cuidado, Dilas, cuidado, Dilas. Ele não vai cair. Ah, eu fiz mais de um. Pra frente, pra frente, pra frente. Pra frente, pra frente, pode ir. Você caiu na direita, na esquerda. Não tem nada, é pra frente. Será? É tudo. Vai, 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 vai. Caramba, foi tudo reto, velho. Que bizarro. Uau, uau. Toma, trouxa. Consegui. Qual a chance, velho? De tudo reto e dar certo. Ah, futebol, mano. Eu odeio esse modo. Tem, garoto. Pior a moda desse jogo. Podiam remover esse modo aí na próxima temporada. Que paulada. Que paulada. Vai, 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 mongoloide. Perdão. Boa. Não, 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 mongolo. Tira a bola. Oi, idiota. Não. Tão fazendo gol contra mongoloide, mungo e mongol. Nossa. Salve aí. Ai, tomou. Já era, já era. 3x1. Não dá pra virar ainda, time. Bora. Nossa, 3x1 já. É, acho que não vai dar não, hein. Vai, Dilas. Será? Boa, futebol. 10. 18 segundos. 3x2, 3x2. Ai, já era, já era, já era. Ai, f***. Dá tempo. Ai, se essa bola tivesse entrado... Ah, mas tomou mais um. É, triste. Desculpa do mongoloide, mongongong. Triste. Não, é que o azul tava... O modo de futebol é o pior modo que teve. Até quando eu ganho, eu falo que eu odeio esse modo. É muito ruim. Do nada foi pro Valorant. Só pra mostrar o tirão, né? Ah, caralho. Já começamos. Já começamos a live. A live. A live com o single. Ah, ah, ah. Com o Free Fire. Com o single. Ah, ah. Com o bota. Cara, joguei cocô na boca do maluco. O lipe já manda. Na moral, Dilera é um dos streamers mais engraçados da Twitch. Quem falar que não, mentiu. E se vocês quiserem que eu assista mais vídeos do Dilera, deixa o like aí no vídeo e fala aí nos comentários que vocês gostaram também. E aproveita agora pra clicar em um dos vídeos aparecendo aqui do lado. Fazer uma maratona, assiste pelo menos uns três vídeos direto aqui no canal. E eu também espero te ver no próximo vídeo e tchau.